E o grande dia chegou! Maria Alice, filha de Virgínia Fonseca e Zé Felipe, completou um ano de idade. A comemoração aconteceu em um espaço de luxo em Goiânia. Com o tema de Tutti Frutti, a festa contou com a apresentação da equipe da Galinha Pintadinha, Léo Santana, Leonardo e Zé Felipe. Na área externa da comemoração, havia muitos brinquedos infantis, como o carrossel, pula-pula, piscina de bolinhas e até mesmo uma mini roda gigante. Um verdadeiro parque de diversões, meu povo! Em meio aos inúmeros presentes, um especial chamou a atenção. Maria Alice, com apenas um ano de idade, ganhou o seu primeiro carro. Os influencers Lucas Guedes e Rafael Wuchman deram de presente para a garotinha um mini jaguar elétrico branco. Chique, né, meu povo? Para completar, Virgínia, que está grávida de quatro meses, aproveitou o evento para revelar o nome e o sexo do segundo bebê que espera com Zé Felipe. Se trata de uma menina, que se chamará Maria Flor. Os nossos parabéns para a pequena Maria Alice e que a Maria Flor seja muito amada também. Am, si, um, Maria! Maria! Maria!